Olha só, gente, nós vamos trazer informações aqui no Jornal do Piauí a respeito do trabalho que está sendo feito para a promoção da agricultura familiar. Hoje é o Dia da Agricultura Familiar. Nós vamos celebrar essa data junto com vocês, claro, que acompanham o nosso Jornal do Piauí, que se alimentam todos os dias dos produtos que são trazidos pela agricultura familiar no Estado. E aqui no Piauí, além, claro, do reconhecimento aos trabalhadores da agricultura familiar, nós também vamos trazer a movimentação em torno das agendas da agricultura familiar. Os programas, por exemplo, de apoio, de incentivo ao produtor, que fazem com que sejam feitas cumpras antecipadas, que garantem a produção e garantem também comida na mesa do trabalhador, do trabalhadora, do estudante, através do lanche nas escolas. Enfim, nosso agradecimento. Deixa eu trazer informações ao vivo com o Bartolomeu Almeida, que fala direto do Palácio de Karnak, porque no Palácio de Karnak, hoje, o governador Rafael Fonteles, Bartolomeu, está marcando essa data especial através do anúncio de políticas. É verdade, João Elson Jordani. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para o telespectador que está nos acompanhando. João Elson, o pessoal deve estar ouvindo aí as palmas. Está sendo aberto agora, né? O evento, o cerimonial já está se utilizando para chamar as autoridades que estarão presentes neste evento, João Elson. Será lançado, entre outros programas, o programa Juventude Rural Transformadora, idealizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e executado aqui no estado do Piauí pela Secretaria de Assistência, a Secretaria de Agricultura e Assistência Social do estado do Piauí. A iniciativa terá duração de 24 meses e vai disponibilizar bolsas de estudos para 100 jovens que é oriundos de escolas rurais para a elaboração de projetos. Será uma parceria com o Instituto de Ensino Técnico Federal do estado do Piauí, o IFIP. Outro programa também que será lançado, João Elson, na realidade, é um edital de credenciamento de entidades da agricultura familiar do Piauí, voltados aí para 170 planos que visem a adaptação produtiva das entidades. É um investimento de 51 milhões de reais. No mesmo evento, também haverá o anúncio de recursos para o programa de convivência com a seca no Piauí. O programa Garantia Safra, que é uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA com a Secretaria de Assistência, a Secretaria de Agricultura do estado do Piauí, será ampliado para a safra 2024 e 2025. Vai garantir 90 mil cotas de acesso ao fundo Garantia Safra, totalizando mais de 12 milhões de reais. Será lançado também o programa Cisternas, o investimento de 36 milhões de reais, com recursos do governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, com a implementação de tecnologia social de acesso à água para consumo humano e produção, atendendo 31 municípios. A previsão é de que sejam construídas mais de 4 mil cisternas de 16 mil litros, além de 338 cisternas de 52 mil litros. Ainda no evento, serão entregues registros de imóveis obtidos por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário, iniciativa de combate à pobreza rural por meio de acesso a crédito para aquisição de terras e assistência técnica. Entre janeiro e julho de 2024, mais de 20 mil famílias foram beneficiadas com todo o estado, com um aporte de quase 10 milhões de reais. Ainda aqui na solenidade, Joelson, está tendo uma feria, inclusive, da agricultura familiar aqui do lado externo do Palácio de Karnak, mas dá para o telespectador acompanhar que, na parte interna também, tem algumas mostras de produtos oriundos da agricultura familiar, como, por exemplo, a melancia, a macaxeira, o milho, o machixe, enfim, muita coisa boa, então, oriunda da agricultura familiar. Os detalhes nós vamos trazer ainda nesta edição do Jornal do Piauí. Volto com você, Joelson Jordani. Obrigado, Bartolomeu, mas olha, quero fazer um compromisso aqui com você, tá, Bartolomeu? Você falou aí da feira que está acontecendo do lado de fora, nós vamos daqui a pouco ter o CV Comunidade com o Laércio Andrade. Eu queria que quando o Laércio estivesse aqui com a gente, que é daqui a pouco, daqui a alguns minutos, você já possa trazer algumas imagens da feira do lado de fora. A gente falar um pouco a respeito dessa iniciativa e dos produtos que são desenvolvidos aí pela agricultura familiar. Pode ser, Bartolomeu? Ok, Joelson, olha, nós vamos tentar, viu, Joelson, fazermos o máximo para que possamos fazer esse deslocamento da parte interna aqui para a parte externa para mostrarmos, então, aí produtos belíssimos da nossa agricultura familiar. Vamos fazer esse compromisso aí, Joelson, vamos lá. Tá certo, obrigado, Bartolomeu Almeida, trazendo as informações direto do Palácio de Karnak aqui no nosso Jornal do Piauí.